Melhores áudios do futebol brasileiro, vamos ver? Jogador do Boa Vista após jogo contra o Flamengo. Não vou te falar uma parada, definitivamente não dá. Mano, os caras, tipo assim, é muito ensaiado, eles ficam falando um bagulho que tu não entende nada. Tipo assim, movimenta, movimenta, toca, pula uma casa. Aí, tipo assim, tu não sabe nem... Pula uma casa. Pula uma casa. Aí pum, 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 a tortura do caralho, agora rasca. Porra, entra no 3, tem que entrar na movimentação do 3. Caralho, tu não entende nada. Pedrão, você é maluco, pô. Não tinha como nem respirar, pô. Porra, que time é aquele? Mano, ontem eu vi com meus próprios olhos, assim, o que os times sofrem. Não tem como, é a mesma coisa que... Sei lá, tu que luta aí, que tu acha de jiu-jitsu, né? Essas portas, também de luta. É a mesma coisa que tu entrar no ringue com o John Jones e achar que vai ganhar, pô. A derrota é certa, pô. Velho, inacreditável. Pô, sotaque carioca é tudo de novo, né? A derrota é certa, pô. Inacreditável. Com todo respeito aos gaúchos, mas vou te falar. Que molecada nojenta, velho. Ah, eu lembro desse ódio. Bom demais, mano. Estou falando do Tyson, mano. Tá aqui. Você sabe o que que o tal do Tyson, do Fred, teve a capacidade de falar? E o tal do Luiz Adriano também, que é outro bosta. O outro bosta? Pô, como que pode, um time comum desse, um time, os caras não tem nada de mais, um time comum. Falaram isso. Como que o nosso time era comum e que eles tinham chance de ganhar. Beleza, chance de estima, pô. Falar que era um time comum, falar pra mim, entrevista isso aí. Agora, outra coisa. Olha que o nosso querido e amado Douglas Costa vai falar pro Sean Starg. O Rafinha que cansou de ser banco no Bayern, né? Nunca jogava um jogo, velho. Se você quiser falar o que que é você, falou pro Sean Starg, inglês, quem é você? Que que você tem, que que você tem de bom, o que que você quer falar pra mim? Falou pro Sean Starg. Sean Starg. O que que um cara, um moleque desse, tem na cabeça, falar uma coisa dessa? Falou pro Sean Starg, quem é ele? O que que ele queria falar com o Douglas Costa? Pra ontem ele passou uma vergonha bonita. Eu acho que ele não vai esquecer tão o selo daquela cena ali. Eu pedi a camisa, mas é um besta, né? Eu vou te falar a verdade, meu. Em vez de ficar no meu sapato, é... Então, tudo bom o jogador. Mas é que eles ganham dinheiro lá, já, mas ganham dinheiro lá na... Lá na... Como se chama? Ganham dinheiro lá na Alcânia, sabe, velho? E lá eles têm moral. Então, como eles ganham dinheiro lá, ganham bastante dinheiro lá e jogam na Alcânia. Lá eles têm moral, eles não respeitam ninguém, velho. Por isso que tomaram sete no rabo hoje. Calma. É, o tempo ainda sentou o Rafinha, né? Lula as costas, tá? Isso não viraram nada no futebol. De cor. Vocês vão lembrar do Mar. Vocês lembram do Mar? Você joga no Curitiba? O menino lá, o Mar? Joga no São Paulo. Ele tá jogando lá também. Velho, ele me falou que fosse a Rafinha, ó. Aqui é foda, velho. Um quer ser melhor que o outro. Falou que um cara comprou um relógio de 30, o outro comprou de 40. O outro vai comprou de 50. O outro vai comprou de 70. E assim vai. Diz que é uma guerra do cara entre eles, velho. Diz que os moleques são fodidos, velho. Diz que os gaúchos são foda, velho. Pô, o Fernandão é sangue bom, né? Agora, vou falar a verdade. O que dá o chá da folgada, viu, velho? Meu pai do céu. O Mar do Céu quer uma guerra lá. Já tem ele no Atlético Mineiro, o Bernard? Diz que eles acabam com ele, velho. Diz que os moleques... É uma trairagem do caralho com ele lá, velho. Diz que ele se ferra lá, velho. A mensagem não é do Fabrício, amigos. A mensagem é da esposa do Fabrício. Mulher do Fabrício. Vamos ver. Eu acompanho tudo que vocês postam e tudo que vocês comentam e tudo mais. Eu só tô dizendo assim, que vocês são vazios. Vocês só falam em putaria, futebol. Entendeu? E brigam por política. Mais vazio ainda. Eu estou com o telefone do Fabrício e eu andei olhando as notícias. É, a esposa do Fabrício quer que fala o quê também no grupo, velho? Não pode falar de futebol. Não pode falar de política. E aí? Umas mensagens. E eu acho que vocês precisam se educar mais. Ler mais. Assistir mais. Ler mais, né, foda. Ai, mano. A gente tá pedindo demais, né, mano? Eu não sei o que vocês precisam fazer. Mas toda vez que eu abro a galeria do Fabrício tem mulher pelada, buceta, cu, buceta, peito, bunda, buceta, buceta, peito, bunda, buceta, peito, buceta, bunda, cu, 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 buceta, 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 peito, 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 peito. Vocês são vazios, na minha opinião. Bem de verdade, assim. De boa, assim. Não tenho problema com o grupo de vocês nenhum. Eu só acho que vocês têm que conversar sobre outras coisas, não ser peito, buceta, cu, peito, buceta, cu, peito, buceta, cu. Política. Brigar por política. Eu amo brigar por política. Eu... Fora Bolsonaro. Sim, Bolsonaro. Não, Bolsonaro. Fora PT. Não, gosta PT. Não, gosta PT. Fora PT. Eu amo Grêmio, eu amo Inter. Eu amo Grêmio, eu amo Grêmio. Viu? Eu sei que é um grupo que devo... Mas eu acompanho, entende? Eu fico olhando assim, meu Deus, mas eles não têm outra coisa pra falar. Vai falar de quê, mano? Meu Deus do céu, ela tá limitando muito também, né? Vai falar do quê? Não pode falar de política? Futebol? E aí? Né? Daqui o dia eu vou dizer, Fabício, tu não faz nada nesse grupo, sai dele. Então, eu tô sendo bem sincera. Eu falo com vocês, vocês são pessoas vazias. Outra coisa, querido. O CSA não tem essa estrutura toda aqui. A gel sobre a estrutura do CSA. O que vocês acham que eu tenho? Vamos aí, dar uma volta no campo. Vocês viram o que eu tive que treinar hoje? Eu tive que fazer uma área no clube da Série A. Série A. Fazer uma área de fita. Nós não temos campo. Por quê? Porque tá chovendo pra caralho aqui. Eu queria que vocês entravam no campo e dar uma volta. A gente conhece o campo, pessoal. A gente tá aqui dentro da Série D. É, só que agora nós estamos jogando a Série A. É diferente. Sabe por quê? É diferente. O Grêmio vem de voo fretado. Aluga um avião pra vir jogar com a gente. Os caras pagam 200 pau pra vir. Então, nós estamos numa realidade diferente. E você vê que o nosso time não é tão diferente dos outros. O que tá faltando é a gente ganhar um jogo. Ô, Dime, eu sou toda hora ele entrar aí. Fecha a porta aí, ô... Isso. Então, gente, nós temos uma realidade... Na época, o CSR tava na Série A, né? O Brasil era difícil. Foi feita muita coisa errada aqui. Você contratou muito jogador cabeça de baga. Essa é a verdade. Eu trabalho pra caralho todo dia aqui. Por falta de trabalho não é. Ah, os caras não tão correndo. Os caras tão correndo pra caralho. O que falta é qualidade do nosso time. Não, aqui não tem jeito. Aqui já era. Aqui eu não... Aqui eu não sei com esse cara... Felipe Melo sobre Cuca. ...entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim. Mentiroso. Falou uma coisa, eu até fico ligando pra imprensa, falando um monte de coisa. Porque por enquanto eu tô falando. Quando eu falava, eu rasgar ele no meio. Mas, enfim. E agora nós vamos ver. É... Confesso que tem vários clubes interessados. Vários. Sabe? Corinthians. Inter, São Paulo. Corinthians? Clético Mineiro. Flamengo. Todo mundo tá interessado. Agora... O negócio foi ontem, né? Então... As pessoas... Eu creio que vai começar a chegar agora. Vamos começar a clarear as coisas. O presidente lá quer conversar comigo, Palmeiro. Só vamos ver se a gente faz alguma coisa e tal. Só que com esse cara eu não fico. Tem que fazer nada não. Porque a torcida... A torcida veio contra, então eles tão doidinhos, né? Mas vamos ver. O Flamengo parece que tão conversando. Né? Se o Flamengo realmente quiser, esse é o momento. Esse é o momento. Nunca teve tão fácil. Ele não sabe o que faz. Ele coloca caíca. Vecchio sobre Dorival Júnior. Coloca caíca. Tira caíca. Coloca Thiago Ribeiro. É, porque parece que todos... É... Jogadores argentinos, sul-americanos, sem ser do Brasil, tem essa voz assim. É... Dorival Júnior. Não sei... Parece que é sempre a voz fina, velho. Parada. A Alessandra é outro. O que é isso, velho? Joga Bruno Henrique por fora. Depois coloco o Rodrigão. Chega... É... Bruno Henrique vai por dentro. Depois por fora. Ele não sabe o que faz, pô. Porque ele despoja nenhuma, Narigudo. Fala, Zezé. Narigudo. Fala, Zezé. Deixa eu te falar uma coisa. Eu... Tô pensando aqui. Sei que tá difícil pra vocês aí. Pra arrumar recursos. Sei que você tá correndo atrás. Mas eu tô falando por mim. Não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue... Pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara. De quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É... Pô, é uma motivação a mais pra gente. Seja, pô, acertar um salário aí. Que aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo. E é obrigação não pegar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Foi e perdeu. Pô, faz esforço pra gente aí até quinta-feira tentar acertar aqueles... Esses 60% que tá atrasado do salário. Canteiros, cara. É aquele problema. É como eu falei anteriormente aí. Eu falei outro dia. Caralho, na Argentina só tem filhado da puta. Viciado, cheirador, marginal. Jogador que dá cotovelada, navalhada, facada. Rouba a chuteira do outro no vestiário. Come a mulher do amigo. E o Flamengo conseguiu pegar um argentino santo. Você não bate em ninguém, não vai pra noitada, não cheira pó. Aí fudeu. Estamos trabalhando bastante, né? E cheguei agora de Vitória e Espírito Santo. Amanhã treinamos de manhã. Vamos ver quem sabe. Amanhã à tarde eu dou uma passadinha aí. Vamos ver como é que tá o meu tempo. O tempo que nós estamos na correria. Eu já tenho o clássico do domingo. E domingo, se Deus quiser e Deus quer, a gente arruma a casa aí. E passo pra todo aí por cima dos caras. Valeu, amiga. Obrigado. Vou mandar um beijo pra ele sim, tá? Agnelove sobre André Balada. Eu volto, eu volto. Um dia a gente volta. A gente não sabe o dia de amanhã. Daqui a pouco, de repente, no meio do ano, a gente tá por aí. Dá uma reviravolta na vida. Tá aqui, mas daqui a pouco pode estar por aí. Aquela coisa, né? Quando eu tava aí, pô, pelo menos eu corria, né? Coisa que esse filho da puta do André não tava fazendo. Pô, falei pra ele. Pelo menos vai lá e corre, filho. Pô, pelo menos correr ou correr. Mas tá valendo. Quem sabe a gente não volta. Em breve. O São Paulo é uma carniciça. Mano, toda jogada, toda jogada que os caras lançam assim pra ele, o goleiro quebra, alguma coisa. Ele só vai no corpo do cara, mano. Ele vai nem na bola, mano. Ele só vai no corpo. Ele é bobo de bola, viu? Ele é bobo não, meu filho. Ele tem aquela cara de sonso dele lá, mano. Ele é rápido. Cara de sonso. Só que tá dando umas loucuras nele, né, mano? O que ele deu um chute lá do meio de campo, pô. Parecia louco. É, tio, nós caímos na chave, logo na chave dos caras, né? Mas foi bom, o campeonato foi bom, mano. Nós ficamos só na fase de grupo, hein? No geral, assim, na pontuação. Nós ficamos só atrás do Palmeiras e do Corinthians, mano. O Palmeiras foi o melhor. O Corinthians depois a gente. Ficamos na frente do Santos e São Paulo ainda. É o que você falou, aí deu um azar de pegar o Palmeiras, hein? Agora no Matamata, você ainda pega um São Paulo da vida aí, meu filho. Aí já era, igual pra igual, que aquelas carniciças. A carniciça é foda. Os caras são muito qualificados, ué. É muito, aí tipo assim, aí saiu... Saiu o Borja, entrou o Keno. Rápido pra caramba. Aí depois saiu o Lucas Lima. Entrou aquele outro gringo lá, mano. Esqueci o nome daquela carniciça. O Guerra, né? O time vem pão pra caralho. Rapaziada, sabe por que eu não voltei pra seleção brasileira ainda? Felipe Melo sobre imprensa brasileira. Eu não preciso de imprensa pra nada. A única coisa que eu preciso, ou melhor, que eu precisei pra chegar onde eu cheguei, primeiramente é Deus abrindo as portas, me capacitando, e depois a minha família e os meus amigos. Eu nunca precisei cair em programa de bem amigos, programa de um, programa de outro, pra ficar bajulando jornalista de merda, não. Tá entendendo? E eu não voltei com a seleção porque... Qual da imprensa. A verdade é essa. Entendeu? Mas vamos ver se o Dunga não cair. Se o Dunga não cair, quem sabe, não acontece, né? Eu tô trabalhando muito, de verdade. Você vê que a imprensa colocou. Felipe Melo, reserva da Inter. Os caras são brincadeira, pô. Como se eu fosse reserva aqui. Entendeu? Joguei aqui 30 jogos na temporada. Já viu 30 jogos na temporada de titular ser reserva? O cara ser reserva? É isso aí. Essa é a imprensa brasileira hoje. Imprensa feita de ex-jogadores que não ganharam porra nenhuma. Roger, Neto, Casa Grande. O que esses caras ganharam? Jogaram aonde? Ganharam o quê? Porra, dois títulosinho na carreira. São uns merda. Nem Copa do Mundo disputaram. É brincadeira, né, rapaz? É isso aí. Essa é a mídia de hoje. Por isso que ninguém respeita mais o Brasil. Pô, né, rapaziada? Tchau, tchau, tchau.